Fala galera Vamos jogar um vídeo de glitter agora Agora eu tô com a Tainá, fala aí Oi gente, tudo bem com vocês? A Ju foi na segunda tentativa Aqui, que a outra ela não sabia Falar porque é ela que tá no controle Pronto, vamos jogar agora Você nem colocou nome Toma Já perdi né, porque eu não coloquei Não, pera, pera, porque eu não coloquei, você me avisou Coloca T-L Pede Vai Agora a imagem tá melhor Vocês já notaram isso? O que? A imagem agora tá melhor? Não, sempre assim Sai Pegar um soco Olha lá, olha lá Olha, sou ladrão, sou ladrão Que isso? Tinha me ferrado também Um pouquinho Olha Olha O cinto Não sei pra que é isso, mas tudo bem Vai, tá partindo Olha a espada Eu queria, eu queria trocar de mim Ai meu Deus Ah já já matou Uh Ih, vai pegar de você Não pegue não Vai Ai Deus Mate esse cara aí, ó Qual? Esse cara é azul, branco ou amarelo Não Azul, branco ou vermelho Vai Vai te cadar Ai Lina Você não Gostou É um desenho Isso Vai no soco 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 Que foi isso? Ui Ah Qual foi seu recorde Sei lá Já fiquei tão grande Eu tô concentrado Vou trocar de pratica Tem ovo Tem ovo Eita Que louco Vai com esse Vai com esse Ui Que legal Com a carinha Ah Ó Eles tá comendo A cabocla aberta Toma Vai Ele morreu Coitado Vai cagar No mato Ih Cagar no mato Pera aí Tem mais no Meu Deus Pera 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 Ah Só tem três ovos Pera É Só tem três Pega aquele coloridinho É pra nós Esse aqui é bonito É Lentinho Tu Nossa Era tarde Oi 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 Olá Olá Ah Ele reviveu Safado do cacete Vem aqui Vem aqui Joi Vem aqui Olha o outro verde Tá bem Foge Esse não tinha não Foge Não Foge Filho da mãe É merda Ele devia falar Ainda bem que eu sou Gente Pra quem não sabe O meu canal É Tá aí na Robbix Tá Pra quem não sabe Ah Agora é na minha vez Me dá Pera Meu irmão gêmeo Só falta o roxinho aí Cadê que eu tô evoluindo Não é só mãe É Aí o seu pé é roxo Aí o seu Não é só Não é só Não é só Não é só Pera aí Tem outro canal Jogando Olha ali É outro Lucas E outro Mano G J de Jô E ele de Lucas Olha isso aqui Olha ali Olha ali Olha Olha lá É um DJ 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 É É É É É É É Que Ah Matou Fado, porcaria Vai cagar Seu porcaria Matei essa panca Como é que é? Qual é o seu nome? Ah, tá bom E o G? Nossa, você ainda Dei 45 É 451 Agora é 468 Se você matar Olha Olha Ai, eu morro nisso Vem aqui, seu olhinho Vem aqui Vem aqui, seu olhinho Toma Me mete com a cobra evoluída Olha o meu irmão já, vem aqui Não, seu irmão não, sua mãe Minha mãe Minha mãe, agora eu tô adulto Seu pai Seu pai é roxo Sua mãe é vermelha Sai daqui Nós estamos coladinho Pronto Mano do céu Cadê? Eu não tô no pódio Faz aquilo lá Eu vou fazer uma banana aqui Dos minhos A gente nunca juntou A gente jogou Eu já joguei Já fiz o vídeo dele Do Gênes Do Gênes Não, do Gênes Meu Deus O ruim De ser pequenininho É porque não tem graça E o bom De ser pequenininho É porque matou todo mundo Que estiver na frente Não Às vezes não Só se você tiver experiência Experiência? Você tá no Três mil e pouco Vem aqui Llevo ela O Brasil O Brasil me matou O Brasil filha da peixe O Brasil é o Brasil filha da moça O Brasil sou desgraçado Eu vou trocar Colocar Uma carinha feliz Muito bonitinha Meu Deus Ó meu pai Seu bata Me avias Me avias Amo Vamo Pega gosma A gásma não A lesma Eu tenho longe Mas tem gente que come lesma Ai, lá em Portugal tem Tem gente que come lesma É cozinhada Mas é tratada, né Daí eu jogando na panela E come, né Tem gente que fazer É tratada Ah, eu vou fazer isso mesmo Lesma Lá no meu país tem Pra quem não sabe O seu português Toma Só li aqui Ixi Ixi Nossa Deixa aquilo tudo ali Deixa Agora pega Ele vai morrer Nossa, ele tá doido Nesse jeito ele vai morrer fácil Ele tá Olha o meu Não, seu irmão gêmeo Nossa, parece que todos os regiões pegam, né Eles tão Eles tão, eles tão pagando pau Ah, bebê Cholou Mano Mano Tive uma situação complicada Ah Estou ouvindo, eu quero me escutar, sabe? Escutando, ai, mano Vocês não vão querer saber Não fiz nada Sai daqui Toma Esse aqui é o trolo É trolo todo mundo Nossa, até as bolinhas estão pequenas para você Minha avó veio para cá hoje em São Paulo Minha vovó Então eu passei na sua casa Na minha casa? Três horas Três horas da tarde Ela vem de avião É passei? Pode É que eu só quero conhecer ela E ficar um pouquinho com a beguinha Sei louca, a minha avó é muito bonitinha De... da... Ela tem cabelo cinzinha? Boxe Ela tem cabelo branquinho? Não, branquinho Tem pretinho Ela tem quantos anos? Sessenta e cinco Tá bom Minha vovó A minha bisavó tem oitenta e pouco Minha avó? A gente está gravando aqui vídeo e está falando sobre a avó É mesmo, eu não esqueci Eu também Acertou o miserável Oi gente Eu achei que a gente gravava um vídeo mesmo Aí a gente estava gravando um vídeo Comigo com ele Aí depois sumiu o vídeo Sumiu Espera, 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 espera Espera, espera Olha a minha mãe ali Olha a minha mãe Olha a câmera da minha mãe Olha ela ali Espera aí Eu quero ver Ai, bicho Fé, não Não, não Já era Ai, então eu vou fazer isso Você vai ver Tá bravo Não, fala comigo O que? Sei lá O poder nesses aí Aí gente Deixa eu terminar de contar Aí a gente estava gravando um vídeo A gente estava gravando um vídeo Ah, meu Deus E Sumiu Aquele vídeo Sumiu Sim, tudo bem Sumiu Aí a gente Postou e fez outro Que é esse daqui Final da polícia Lícia Eu falei Lícia, hein Final da polícia Não, espera, espera Que eu vou terminar o vídeo por aqui E Tchau 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 Tchau